Você já teve aquela sensação de que mesmo quando a gente não tem muita coisa para fazer, chega no final do dia e parece que o tempo passou voando, que você fez mil coisas, mesmo sem ter feito nada, porque todas as suas tarefas ainda estão acumuladas? Bom, se você é um procrastinador assim como eu, ou seja, se você deixa as coisas para a última hora, se distrai fazendo outras atividades, esse vídeo é para você. E nós vamos falar sobre o método Pomodoro. Ué, não usa mais Pomodoro, isso aí não é molho de tomate? Calma, 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 que eu vou explicar tudo direitinho. O método Pomodoro, ele na verdade é uma técnica para ajudar você a organizar e utilizar melhor o seu tempo no dia a dia. Essa técnica foi criada no final dos anos 80 por um italiano chamado Francesco Siridio. Eu acho que é essa a pronúncia, me perdoem se eu estiver errada. E ele inventou essa tática para tentar aumentar a eficácia de seus estudos nos primeiros anos da universidade. Esse método consistia em acionar um timer de cozinha. Inclusive tinha o formato de um tomate, que por isso que o método recebeu o nome de Pomodoro. Durante 25 minutos. E nesse período ele teria que se manter 100% do tempo focado. Ele não podia se distrair para nada. A ideia dessa técnica é que se a gente dividir o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, o nosso cérebro vai funcionar de uma maneira mais ágil e a gente vai conseguir focar mais naquilo que a gente está fazendo. A maneira mais correta de se realizar o método Pomodoro seria através de intervalos de 25 minutos, seguidos de pausas de 5 minutos. E depois de você completar 4 ciclos de intervalos de 25, pausa de 5, intervalo de 25, pausa de 5, completando 4 ciclos você faz uma pausa maior, que pode durar uns 25 ou 30 minutos. E a parte boa é que tudo que você vai precisar é o cronômetro do seu celular, ou do relógio, ou o que você quiser, e de uma folha, na verdade duas, para montar a lista de tarefas. Agora deixa eu pegar aqui a minha amiga Lôzinha para explicar para vocês como que funcionaria a nossa lista de tarefas. Desse lado você vai colocar aquelas atividades que talvez demandem um pouco mais de tempo, que são mais elaboradas, que é uma coisa para você pensar para o futuro. E do outro lado, ou numa outra folha, no caso estou usando a Lôzinha só para exemplificar, você vai colocar as tarefas que você tem para fazer no curto prazo, ou seja, naquele dia. E aí é interessante que você deixe uns quadradinhos para você poder assinalar depois que você completou cada tarefa, e assim você percebe o seu progresso ao longo do tempo. Do lado das tarefas diárias, você sempre coloca o número de Pomodores, que seria cada ciclo de 25 minutos, que você vai precisar para concluir uma tarefa. Então, por exemplo, preencher o formulário de tal coisa, dois Pomodores. Depois você vai ter que estudar para a prova de História, três Pomodores. Aí você sabe que durante três ciclos de 25 minutos você vai fazer esse método. E eu tenho uma dica que é a seguinte, se você tiver uma tarefa que vai demandar um pouco mais de tempo, mais de trabalho, por exemplo, montar uma apresentação para a escola, seria mais interessante você dividir ela em blocos mais específicos para você ter mais ideia de quanto tempo você vai gastar em cada coisa. Então você marca um Pomodore, um ciclo, para você fazer pesquisa, dois para reunir o grupo, depois para montar os slides, separa a atividade em si em vários ciclos bonitinhos, tá bom? No começo pode até ser um pouco complicado você conseguir estimar quantos Pomodores ou quantos ciclos você vai precisar para fazer tal tarefa. Mas com o tempo você começa a entender qual que é o seu ritmo de trabalho e aí fica mais fácil de você fazer essa estimativa. E é claro, você pode até tentar variar um pouco o seu ciclo de 25 minutos para meia hora, para 20 minutos, dependendo de como você se adaptar melhor. Só que o ideal, ou você pode começar com esse de 25, que é tipo padrão para o método Pomodoro. O tempo de intervalo também você pode testar tempos diferentes depois, mas começa com 5 minutos. E depois que você estabeleceu quanto tempo você vai gastar focado e quanto vai ser o tempo do seu intervalo, você não pode mudar isso. Ai, mas já deu 22 minutos, acho que agora eu já posso sair para ir no banheiro. Não, você não pode sair para ir no banheiro, você vai ficar focado todo o tempo, porque senão o método não funciona. E a mesma coisa vale para os intervalos, não pode pular intervalo, apesar dele ser só 5 minutos. Esse tempo é importante para o nosso cérebro descansar e depois voltar cheio de foco para a próxima atividade. E não pode esquecer que depois de 4 ciclos você tem que fazer uma pausa mais longuinha, de uma meia hora mais ou menos. E é importante esse período para você fazer alguma atividade que você gosta, uma atividade que te dê prazer, que seja uma atividade de lazer, uma coisa que vai distrair mais o seu cérebro. Então, basicamente, para resumir o que eu disse até agora, a gente vai ter o primeiro foco de 25 minutos, depois vai passar para o intervalo de 5 minutos e vamos mudar para o próximo foco de 25. Mais um intervalo de 5, foco de 25, intervalo de 5, foco de 25, e um intervalo maior que você pode escolher, se vai durar de 15 a 30 minutos e depois volta e repete esse ciclo. Os principais benefícios dessa técnica vão ser que você vai poder se concentrar melhor naquilo que você está fazendo, e também perceber quanto tempo que você leva para realizar uma tarefa através daquela lista que você vai montar, tipo um cronograma, um mini cronograma. E também você perceber quais são as principais distrações, o que te impede de fazer o que você tem que fazer, o que te faz ficar procrastinando o dia todo e não fazer as suas tarefas. E pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar que as notificações do seu celular têm que ficar desativadas durante o período de foco, né? Até porque se o seu celular ficar apitando, isso vai te distrair, e você vai ficar querendo ver quais são as notificações e vai arruinar tudo o que você planejou. E é exatamente para evitar esse tipo de distração que eu gostaria de sugerir para vocês alguns aplicativos de celular que vão te auxiliar na técnica Pomodoro. A gente tem o Tomato Time, Pomodoro Time, Focus Keeper, e também tem um que eu uso que eu acho muito legal, que chama Focus Plant. E eu vou mostrar um pouco mais desse que eu uso, porque eu achei ele muito bonitinho. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o Focus Plant, que é o aplicativo que eu uso. E eu uso ele no iOS, eu não tenho certeza se ele tem para Android, mas com certeza deve existir algum similar. E aí qual que é o legal? Vou clicar aqui embaixo onde está escrito Focus. Você vai estabelecer o tempo que você quer ficar focado, e aí você coloca Start, e aí dependendo... Vou sair agora, tá? Só para mostrar para vocês. E aí dependendo do tempo que você fica, você ganha uma recompensa em forma de gotinhas de água. Então, ó, se eu ficar um pouco tempo, eu ganho 3 mil, se eu ficar mais tempo, 30 mil, mais tempo, 50 mil. E aí você usa essas gotinhas de água para plantar novas plantinhas no lugar que está o lixo, e para regar as plantinhas. Então, aqui eu tenho um jardinzinho. Isso que é bacana, você torna a sua prática de estudos e de distanciamento do seu celular mais divertida. O melhor de tudo é que você não pode deixar o aplicativo enquanto o seu cronômetro estiver correndo. Porque se você sair por mais de 20 segundos, você perde todo o tempo que você ficou aqui focado, e vai ter que começar tudo de novo. Então, isso te estimula a não sair para ficar vindo notificação, vídeo no TikTok, no YouTube, no Twitter, no Instagram, ou o que seja. Mas assim, se você precisar responder alguma mensagem urgente no WhatsApp da sua mãe, você consegue fazer, porque são só 20 segundos, então dá tempo. E a coisa mais legal é que agora esse aplicativo está com uma função nova, que é exatamente o método Pomodoro. E aqui você pode estabelecer o tempo que você vai ficar focado, que aqui no caso eu vou deixar 25 minutos, mas você pode escolher. O tempo de intervalo, como eu disse, 5 minutos, e a quantidade de sessões, que o ideal é 4. E aí você coloca para começar. E aí vai dar 25 minutos, e você pode ativar aqui a notificação, né, para tocar quando der o tempo. E depois você começa o intervalo de 5, mais 25, 5, e assim vai. Quando der seus 4 ciclos, você para, recebe a sua recompensa, e começa de novo. A parte que eu achei mais legal nesse aplicativo é que você consegue manter a distância das outras coisas no seu celular, já que você perde todo o seu tempo de foco, toda a sua recompensa, se você sair por mais de 20 segundos. E isso pode te ajudar não só na hora que você está estudando, mas também a reduzir o tempo que você fica no celular por dia, porque de verdade isso pode ser um vício para a gente. Eu, antes de começar a usar esse aplicativo, meu histórico de uso marcava que eu ficava cerca de 7 horas por dia no celular, e, tipo, isso é um pouco absurdo. Você está gastando quase um terço do seu dia só para um aparelhinho, em vez de conversar com suas familiares, ficar estudando, ou o que for. E aí o meu tempo diminuiu para, acho que, 4 horas por dia, porque eu uso muito para a escola mesmo. Mas, vocês veem a diferença? Diminuiu 3 horas que eu ficava no celular, só porque eu fico usando esse aplicativo, para evitar mesmo ficar no celular. Então, sempre que eu pego, vou virar e tá lá. Ainda falta 20 minutos para o seu tempo acabar. Aí eu fico, tá, beleza, não vou mexer, vou fazer outra coisa. Além de, é claro, ter aquelas plantinhas fofinhas para você ir plantando, regando, cuidando. Ai, é uma legal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E só quero pedir para vocês, tentem, né? Pelo menos tentem pôr em prática um dia que seja o método Pomodoro e vocês vão ver como vai ajudar vocês bastante. Então é isso, um abraço e bons estudos, gente!